Olá, pessoal! Bem-vindo aqui ao meu canal, aqui é o Betão e Skystrix trazendo mais vídeos e informações de Raid Shadow Legends. E aí, pessoal, como é que está a fusão de vocês? Está tudo beleza? Deixa eu finalizar aqui agora. Estou terminando praticamente exploradores de calabouço. Vou dar uma verificada aqui agora, tá, gente? Então vamos lá. Vamos dar uma olhada aqui. E com isso, já completando aqui. Consegui já. Beleza! Beleza! Então o Betão está indo bem, gente. Na fusão, o aprimoramento de artefato aqui eu já finalizei. Certo? Reparem aí. Já corri atrás. Então eu estou indo exatamente aí para poder completar as partes do campeão, né? Ter as partes do campeão, do túmulo Trank. E com isso, parar por aí. Aqui, ó, temos 2250 pontos ali para ser obtido no golem de gelo. Conseguiu ali, aí eu já paro, tá, gente? Então eu estou seguindo dessa forma e está indo tudo tranquilo. Então, né? Eu vou mostrar aqui para vocês agora. Túmulo Trank. Está aí, né? 50 partes já obtidas, né? Então estou indo numa boa, certo? Numa boa, sem desespero nenhum. E, claro, juntando aí, já juntando fragmentos para a próxima convocações. E convocações, gente, já... A Plário está louca para fazer a galera gastar dinheiro, gastar recurso, né? A Grande Plário está trazendo a informação bacana para todos nós aí. Porém, devido à fusão, eu creio que muita gente não vai participar. Né? Mas, teremos aí um lendário extra por meio de fragmentos de ações, certo? E aí está a informação por parte da Grande Plário, né? Nessa terça-feira, dia 12 de julho, né? Logo amanhã. Planejando aí o evento para ter o lendário extra por meio dos fragmentos de ações. Né? Então como funciona isso? Você abre os fragmentos de ações e sair um lendário. Automaticamente você ganha um outro lendário. Tá? E para por aí. Né? Então, esse é o evento, essa é a oportunidade que vai ter a partir de amanhã. Mas é o seguinte. Quem não estiver correndo atrás do Tumor Drang, eu... Assim, já deixo claro aqui. Não compensa... Né? Vocês aí... É... Compensa vocês ir já... É... Abrir os fragmentos que vocês tiverem. Se vocês não forem atrás do Tumor Drang, tá? Não compensa vocês deixarem passar essa oportunidade. Compensa vocês aí sim participar. Agora. É... Ou... Né? Se você tá correndo atrás do Tumor Drang e tem recurso... É... Tem vários recursos disponíveis. Aí a história é outra. Né? Se você tem lá... Vamos dizer aqui. Que seja 50 fragmentos anciões. Ah, abre 10. Só para ver o que que sai. Né? Abre 10 para ver o que rola. Entendeu? Se sair um campeão lendário, amém. Né? Mas... É... Eu... Eu prefiro segurar. Devido aí a próximo evento de convocação. Mas tudo depende... Tudo depende do que vocês tiverem em termos de recurso, tá? Claro que se vocês tiverem vários fragmentos sagrados aí... É... Aí vão lá e abrem fragmentos anciões. E ver o que que rola também. Tá? Então quanto mais fragmentos sagrados vocês tiverem... Né? Tudo bem. Né? Tenta a sorte. Porque daí... É passível de vocês... É... Completarem... O evento aí... Próximo evento de convocação. Para poder ter a parte do túmulo de rank. Tá? Mas tudo depende de como está a conta de vocês. Tá, gente? Se vocês tiverem recurso suficiente para participar... Beleza. Né? Pois... É uma oportunidade boa. Se sair aí um campeão lendário... Vai que sai... Né? Automaticamente que já ganha um outro campeão lendário aí nesse evento. Tá? Então é isso. Certo, gente? Esse é o evento que a Paro está trazendo. Pegando aí muita gente surpresa, né? Mas a Paro também sabe o que ela está fazendo. Né? Então eu vou seguindo com a fusão. Estou indo numa boa. Sem stress nenhum. Né? Para poder ver se eu completo aí... Essa parada logo. Né? E claro, ter esse campeão. Né? E gente... Olha só. Eu... É... Só para... Antes de eu finalizar aqui com vocês. Montei aqui o meu... O meu Gaios. É lógico. Ele está sem maestria ainda. Né? Coloquei aqui ele com proteção. E... Com... É... Taxa de crítico. Tá? Mas eu estou com os críticos legais. Ele não está com ataque tão elevado assim. Está com os críticos interessantes. E claro, precisão ali. Então ele tem tido aí uma resposta interessante. É lógico que... É... Tem outras pessoas fazendo ele não para ter dano. E sim para ele despejar a bomba. Certo? Despejar a bomba com uma velocidade bem incrível também. Bem alta. O meu está aqui com uma certa velocidade. Mas está tão rápido assim. Ele está com 200 pontos de velocidade. Né? Mas tem outros jogadores aí montando ele de uma forma para ser bem rápido mesmo. Tá? Então cogitando aí acima de 250 pontos de velocidade. É... Com a precisão lá em cima. Para poder aplicar as bombas. Né? Montando o time de bomba, né? Mas eu tenho aqui... É... Feito alguns testes. Né? Um... Vou mentir para vocês. Termos de arena principalmente. Então... Eu tenho feito aqui alguns testes. Aqui é um exemplo. Né? Então eu vou aqui, ó. Deixar no automático. Vamos ver como é que vai sair aqui. Então... Eu tenho feito aí... Alguns testes com ele. E me parece bem interessante mesmo. Tá? É lógico que tem... 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 Tem algumas outras formas que dá para você... Você poder... Que dá para poder atender. É... Utilizando ele. Né? E... Eu vou explorar todas. Tá, gente? Explorar todas. Não é à toa que eu estou também montando o Bebedor de Vida. Tá? Mas de momento vocês veem. Eu estou fazendo aqui. Estou utilizando ele nessa questão. Nesse time em específico. E... Ele tem tido aí um resultado bem interessante. É... Não só eu colocando ele com a madame aí. Eu tenho montado alguns cenários diferenciados. Tá? Para ver como que ele possa se sair. Né? E... É interessante. É interessante. Né? Então eu vou continuar com os testes. Né? Ainda tem que colocar maestria nele. Tem que fazer algumas coisas por parte desse campeão. Mas... Né? Só para poder falar para vocês aí que... Ele já está montado. Digamos assim. Né? E o próximo que está na lista aí. Está aí entre o Bebedor de Vida. Né? O Bebedor de Vida eu vou colocar ele no páreo. Assim como os últimos campeões lendários. Inclusive o Hellcath. Né? Então eu estou numa parada aí. Para poder finalizar a montagem desses campeões. Mas é isso. Né? Deixo o comentário de vocês. O que vocês acharam desse evento aí. Para poder ter um campeão lendário extra. Né? E vejo vocês aí no próximo vídeo. Deixo o like de vocês. Se inscrevam no canal. Deixo o joinha. Tá, gente? Se inscrevam no canal. Se ainda que não se inscreveu. Conta aí com a ajuda de vocês. E vejo vocês no próximo vídeo assim que possível. Até a próxima. Fui! Are you a believer? Raid Shadow Legends. Play for free.